Eu já estava aqui com a Débora. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. A Débora Gaioto, ela é produtora de flores e flores comestíveis. A gente muitas vezes vê pratos super decorados com flores e a gente fala, gente, mas será que pode comer? Quer dizer, não é eu pegar a flor do meu jardim e sair comendo. Não, não. Na verdade, assim, o que as pessoas não sabem é que 85% das flores existentes são comestíveis. E infelizmente tem essa cultura, né? A gente vai em restaurante, a pessoa vê a flor, ela tira de lado e termina o prato, mas a flor fica lá. A gente tem que ter mais ou menos a ideia que a flor na gastronomia é usada, assim como as ervas, né? Sim. Para dar um sabor também, né? Não, ela dá sabor. A gente tem, por exemplo, a calêndula, que tem os óleos essenciais e que ela também atinge o... Qual que é a calêndula? A calêndula é essa daqui. Na verdade, antigamente era muito comum o uso de flores. Se você pegar ela, você vai ver que ela é... Ela tem um óleo... Ela tem, ela é grudentinha. Ela é grudentinha. E olha o cheiro forte que ela tem. É, então é uma delícia o cheirinho dela. E ela é... Eu adoro comer flor. Ela é chamada de açafrão dos pobres. Mas ela é gostosa. Ela é boa. Então, inclusive, até fiz aqui um arroz com pétalas de calêndula, que combina. E você vê que olha como a sua mão fica. Ela é cheia de óleo essencial. E é o óleo essencial que dá o aroma. Então, uma vez que eu como a flor, eu também estou absorvendo, aproveitando o óleo essencial dela. Sim, o óleo essencial dela. E o primeiro registro de flor comestível que a gente encontra nos livros é de 140 antes de Cristo. Nossa, muito tempo, né? Então, os romanos, os egípcios... Era muito comum o uso de flores. E, infelizmente, se perdeu. Ainda bem que a gente está voltando. E essa daqui, qual que é? Então, essa daí é a florzinha de dill. Ah, do dill. Do dill. Na verdade, todas as ervas, elas dão flores, né? E olha o cheirinho, ele é super aromático. Eu fiz uma receita também com ela, que fica uma delícia. O morango? O morango. Ah, tem gosto de quê? De dill. Ela é boa também. Hum, que delícia! Mas ela não é gostosa? Eu gosto. Hum, parece ser erva doce. Então, ela é da família da erva doce, né? E mordendo assim, igual cachorro faz, com o lugar. A erva doce pega mais gostinho, né? Pega mais gostinho. E fica, né? Você vê como sobe? É, então. Ô, tia, quer provar a flor? Quer. Ela já provou um monte de inseto. Ah, então, isso não vai ser nada pra ela. Você vai gostar desse aqui, ó. Oi, Déia. Déia, Déia. Olha, que lindo. Oi, que grossa. Você gosta de erva doce? Adoro. Prova pra você ver. Essa come até o caule? É, come a pontinha. A pontinha, que ela é mais saborosa. E aí, depois faz com o cachorro, assim, ó. E fica assim no caule. Você sente mais gosto, vai por mim. Morde. Ah, não. Você comeu tudo. Ah, ele comeu tudo. Aí vai estragar um pouco. Não, pode comer tudo, pode. Mas ela é só pra você, assim, ó. Porque você sente sabor diferente. Olha que gostoso. E dá um marido bom. Dá. E você vê, depois, se você quiser provar, é morango. Vamos lá. É morango, queijo de cabra e a florzinha. Dá um sabor. Culé. Prova. Ó. Eu gostei. Tenta pegar a florzinha. Com essa aí, da boca. O caulinho dela é difícil, né? Hã? O caulinho dela. Eu conheço como é pra você comer depois. É linda, viu? Gostoso. Gostoso mesmo. O morango dá aquele pegadinho no fundo. É. E a florzinha. Aqui, ó, que eu falei pra você fazer, ó. Olha só. Ai. Gente, a gente tem que aprender como... Por que que os bichos fazem isso? Eles tiram um sabor diferente do alimento, né? Sim, sim, é verdade. E a gente, na verdade... São mais espertos do que a gente. É que a era dos industrializados fez a gente perder esse paladar. Que nem, por exemplo, os ingleses, eles adoçavam as coisas com violeta. A violetinha que a gente tinha. A violetinha que a gente tinha. Eu não tenho a violeta aqui. Ela é docinha? Ela é doce. Ela é doce. Eu vou te mostrar outra flor doce que também era usada pra adoçar. Qual é essa? Essa daqui é a Estela. É da família da verbena. Se você colocar na ponta, só de encostar assim no lábio, você já começa a sentir o doce? Olha que grande. Tem uma amiga chamada Estela. Tem? Ela me olhou. Essa daqui é outra coisa. Não, eu também. E a hora que você mastiga... Hum, agora... Hum, ela é docinha mesmo. Põe na boca e vai sentindo. Eu peguei um buquê, ele acho que é só uma. Mas olha como ela é doce. Nossa, ela é meladinha. Não é bom? Imagina se você mistura isso numa salada de fruta, se mistura... Dá pra ser muito criativo. Porque ela é vizinha. É o buquê inteiro ou é uma só? Pode ir com o que você quiser. Põe tudo que você quiser. Ó, deixa eu pegar mais pra vocês. Nossa, gente, ela é muito meladinha. Não é muito boa. Eu adoro comer essa flor. Eu vou te falar. Quando eu ando na plantação, assim, eu passo e eu... Eu, quando eu era criança, eu gostava de hibisco. Hibisco. A flor de hibisco, hibisco também. A gente tirava as pétalas e tomava o melzinho dela. Hum, também. Verdade. Era uma delícia. Mas põe bastante na boca e mastiga, pra você ver como ela é doce. Ela é docinha, tia. Essa aqui põe mais, você acha? Pode pôr. Põe tudo, tia. Posso pôr esse buquizinho aqui? Pode. Ó. Um monte. Ó, o meu também. Fica doce. Tem outra flor que é doce aqui, que é a cravina. Ah. Olha, é bem docinha essa, hein? Não é? E ela não tem um crocante? Você faz assim, hein? É. O crocante do caulezinho, né? Experimenta essa. Essa também eu trouxe uma receita, é a cravina. E esse aqui pode ser misturado, por exemplo, pode comer um bifinho e uma flor junto, não? Também, você pode, mas depende. Ah, essa aqui eu comia de criança? Sim, a cravina. Qual? Prova. Qual? Agora eu vou comendo e vou lembrando do gosto de criança. Era essa lá aqui que você pegou? Essa aqui, a cravina. É, são flores comuns vão nos jardins pra ornamentar e a gente não sabe que são comendo tudo. Que vira pela frente pra provar o gosto. E essas aqui são criadas pra... Essa finalidade. É, na verdade a gente produz como se fosse um alimento, né? Como se fosse um legume, uma verdura, tudo. Porque não pode ter agrotóxico. Não, a gente produz de forma, de manejo orgânico. Isso mesmo. É. Agora, tia, prova essa aqui. Essa aqui qual é? Então, calma, que essa, se ele colocar inteira... É, só pouquinho na boca, viu, tia? Ó. Meu Deus, o que que acontece bem? Então... Pode mastigar. Só um pouquinho. Você vai lembrar de mim, você nunca mais vai esquecer de mim. Ah, olha que grande, gente. Eu vou provar junto. Você já pôs? Não, não põe inteira na boca. Não, eu vou morder só um pedacinho. Não, você não vai querer que eu volte mais aqui. Não, eu só vou morder um pedacinho. Eu tô com a... Com a rabina aí. Então, essa flora aqui, na verdade, ela é muito comum no Pará, tá? Pega ela aí, morde só um pedacinho. Ela já foi usada como base de pasta de dente. Os indígenas usam como anestésico e ela, sabe o que ela faz que é muito legal? Ela neutraliza o paladar, igual o café neutraliza o olfato. Mastiga. Essa achei bem ruimzinha. Mas é boa. Gente, ela amortece a língua. Amortece. É muito legal. Ai, cara. Sabe o que parece? Sabe aquela balinha da liberdade que a gente compra? Sim. Que ela estala na boca, com aquele sorvete que estala na boca? Não dá um... na boca? Isso aqui não dá uma ponta da língua. Você sabe que no Pará, eles comem ela inteira. Que legal, eu gostei. Eles comem inteira? Eles põem vários. Então, você já ouviu falar do pato no tucupi? Já. Eles colocam um monte e comem. Que na verdade é que nem pimenta, né? Quanto mais você come, mais... Mas é muito legal. Você não gostou? Eu gostei, mas é só que eu gostei. E sabe o que eu gostei? Porque tem um gostinho... Ele vai soltando um gosto bem ácido de coisas. E depois seu paladar fica neutro. Pra experimentar. Tutu, vem provar. É muito legal. Nossa, tô sentindo muito salgado agora. Salgado. Você quer provar? Não, é que tá... Vai por mim, não é ruim. Tutu. É mesmo? Ó. É só um pouquinho, ó. É só mordi esse tiquito. Já faz efeito. Vem cá, Stefano. Senhor do céu, eu tô sentindo um salgado na boca. Juro por Deus. Gente, eu achei tudo... Olha, bem legal. Nossa, não para de salivar. Não, não é bastante. Então, um pouquinho. Ele estimula o paladar. Quais horas você vai ver? Nossa senhora. Eu não paro de salivar, Carla. Ele colocou um monte na boca. Quem? Pode entrar, Carla. Ai, Eustáquio do céu, é só um pouquinho. Olha como um fresquinho. E amortece a língua, não amortece? Sim. Aí posso provar essa flor? É uma sensação diferente. No começo, você sente um incômodo na língua, mas depois começa a salivar tanto e vem um gosto de limão. Nossa, mas parece que a língua tá seca. É, mas aí começa a amortecer até o lado. É, estimula as papelas glutativas, né? Estimula o paladar. Gente, é muito legal. Eu vou provar mais um pedacinho. Pode provar? Quanto você quiser. Aí, Carla, vai devagar. Depois vai que você continua falando... Quanto durei esse negócio? É, você faz o programa toda cabuquinha assim, falando assim. Ó, se você morder de novo e jogar pra trás... Ah, delícia. É, dá um negocinho aqui. Eu posso contar pra que ela é usada também pra gel íntimo também. Ela tem multifunções, essa flor, né? Nossa, é o quê? Gel íntimo. Só que eles... Hum, olha que delícia. Pra gel íntimo. Também. É, 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 é. Ó, deve pegar assim, ó. Agora joga pros dentes do fundo, tá bom? Posso levar a uva? Só tá na ponta, meu. Só tá na ponta. Não, joga pra trás. Pode. Tem uva assim. Bem, né, diferente. Bem legal. Se for lá, vai ser legal. Mas será? Vou dar uma pra glaucinha. Vem, Grau. Glaucinha. Glaucinha, vem provar. Vem, Glaucinha. Ai, gente, é muito legal isso. É gostoso mesmo, turma. De início, gente, é estranho. Mas depois é muito... Ó, que tudo é o Grau, só um pouquinho, amordidinho. Dá um pouquinho. Na boca, dá uma vontade de ter de... Parece que você não consegue falar, porque dá um... Você vai colocar inteira? Tô salivando mesmo. Olha. Tô salivando bastante. Não é? Não é? É muito... É a Dida, mas aí você espera um pouquinho, você vai ver como é começar a adormecer a ponta da língua. Um lado... Não, gente, é muito legal. Acho que do tamanho que ela é... Uma sacanagem. Cara, do tamanho que é a Graucia, acho que vai adormecer ela inteira. Mas aí, você vai... Você não quer que eu sentia aquele gostinho ácido? Meninos, eu vou passar pra vocês provarem. Vocês querem? É gostoso, turma. Quer? Olha o Braguinha, já fiz sim. Quer a Braguinha? Quer que eu vá lá, Carla? Eu levo. É? Não é, mano. É gostoso, né, turma? É só uma moda de dica. De nada, que mentira. Você gostou, Graucia? Gostei. Gostei. É bem legal. Parece que dá uma saudade. Vê, daqui a pouco você vai ver que a morte é assim. A ponta da língua... Só um pedacinho. Mas vai com calma, que ainda não começou a fazer todo o efeito. Se não, você coloca de uma vez na hora que você vê. Porque aí começa agora a ficar amarguinho, depois começa a apimentar, adormece e começa a salivar sem parar. Não é gostoso? A gente adorei esse assim. Alguém quer provar? É, Manu. A gente tá provando. Não fica. E aí, parece que até o olho começa a acrimejar. Ai, gostei. Ai, gente, eu adorei esse negócio. O meu nome é jambu. Jambu? E ele tem a erva também, que parece um manjericão. Ele também adormece, ela também adormece, mas é mais sutil. Pode ir essa aí? Pode ir. Vamos. Nossa, mas é muito bom. Muito bom. Jambu. Deixa eu ver pra cá, Kirsten. Eu gostei. Aqui, o que que é que flor tinha mais bonitinha? Então, essa daqui é uma flor da Europa, europeia. Ela é a... Agora tá até fazendo assim, ó. Na verdade, ela deu uma murchada, acho que por causa do ar, mas tadinha, ela é muito sensível. Chama borago. E tem gosto de que? Ela tem um leve gostinho de ostra. Bem fritinho. De ostra? Mas você tira o galinho dela, come só a pontinha. Eu só como a pontinha? Não como as pétalas? Não, você puxa assim, ela solta, tá vendo? Ah, só como é, ó. É. Ah, só come esse aqui. Ela é doce também. Você põe na pontinha da língua assim. Tem gosto de ostra mesmo. E o bom que eu não come o que você come a ostra passada. E é bom que eu nunca comi ostra, é a primeira vez que eu tô sentindo gosto de ostra. Eu também, eu confesso que eu não gosto de ostra, me falaram isso. Eu não gosto de ostra, que você come cru e tem que jogar ela inteira lá pra dentro. É, eu também. Mas esse aqui é bom. É bom, gostoso mesmo. O caule pode comer? Pode também, só que não é tão saborosa como a... Você pode deixar aqui, né, o caulezinho. Eu pode deixar aqui, né, o caulezinho. O caulezinho é gostoso. Aí tem uma outra flor que é muito conhecida. Essa aqui tem gosto que é? Essa é a tagete. Ela já tem um sabor mais amargo. Ela é linda, mas ela já não é tão... Tem gosto de giló? Não. Eu gosto de giló. Eu adoro giló, então não, ela é mais amarga. Ah, eu quero levar aquele pra botar na minha jardineira, depois lá no meu apartamento, pra enfeitar. Ela é mais amarga, né? Não é boa. Essa, posso provar? Claro. Aí, essa daí não é todo mundo que gosta. Tem uma outra flor que é legal aqui. É amarguinha. É amarga. Olha, eu não bebo e tem o meu fígado, é bem zoado. Isso faz... Porque amargo faz bem pro fígado, né? Ah, é verdade? Isso é verdade, faz bem pro fígado. Não, antigamente as flores eram usadas pra fins medicinais também. Nossa, muito bom. Não é boa? É boa sim, é verdade. Se bem que eu tive que mastigar do outro lado pra sentir o gosto, porque esse lado ainda tá meio dormente. O meu já passou. E essa tem o cheirinho de goiaba. Tia, você lembra dessa florzinha? Lembro, lembro. Gente, na minha infância a gente tinha tanto dessa florzinha no jardim. Obrigada, gente. Mas olha o cheirinho dela. Cheira goiaba, mas ela tem gosto que é. Eu comia, mas não lembro do gosto que é. Então. Era isso mesmo que eu comia. É doce? Ela é amar... Ela começa a doce e fica amarguinha. É. Você sabe que a gente, na minha infância, minha mãe tinha um jardim. A gente, naquela época, né gente, 40 anos atrás, não tinha essa história de cultivar flor com, né, o objetivo de comer. A gente comia porque a gente era criança e a gente era tonta e queria provar o gosto de tudo. Seria? A minha irmã, só tem que tomar cuidado, não é tudo que você pode comer. Digo isso porque a minha irmã é alérgica a uma planta que dá uma bolinha laranja. Hum, qual será que é? Não lembro o nome. E a gente dava pra ela comer. Ah, eu sei qual é que dá uma bolinha laranja. Eu sei qual é. A bichimpe, por favor, entendo. Então, porque tem algumas pessoas que tem alergia ao pólen. Então, assim, é raro, mas tem. Então tem que tomar um certo cuidado também, né? Eu tenho um pouco de alergia. Não, você é camarão. Aqui não tem camarão. Não tem camarão. Quando tem polinização, você tem, você eu espirro muito. Ah, então. Aí você pode ser que te dê um processo alérgico, talvez. Tipo, você para de respirar. Qualquer coisa a gente tem os bobeiros. Ah, brincadeira. Eu já queimei hoje, né? É, já queimei. Para de respirar. E aqui o gostinho é diferente. É, porque assim, na verdade, a flor, se a flor é comestível, todo receptáculo dela também, se você comer, não vai te fazer mal, porque ela também é comestível. Mas, não necessariamente ele vai ser saboroso. Diferentemente, por exemplo, do amor perfeito. Ai, o amor perfeito. Ai, eu adoro amor perfeito. Não posso comer. Ele inteiro, ele é gostoso. Você pode comer ele inteiro com esse receptáculo. Posso? Posso pegar o outro? É uma das minhas flores prediletes. Tão difícil, porque... É, ela só dá no inverno e ela é super sensível. Gente, olha só. Parece que é de veludo, né? Olha, que coisa linda. Que natureza, né, Carla? Tem gosto de cheiro de violeta. É. É da família, né? Da violeta. Tem gosto de perfume, tia. Que delícia. É mesmo, tem gosto de perfume. Sim, tem gosto de perfume. A gente também já provou perfume quando era criança, né? Já. Então, a gente fica com aquela coisa, não é inconsciente. Também era provadeira? É, provava. Eu comia muita rosa no quintal da minha avó. Minha avó falou assim, pode comer. Aí, eu ficava comendo rosas. Bom, a rosa já é mais conhecida, né? É, a rosa é. É. Vamos provar o arroz que ela trouxe, tia? O arroz é de quê? É de... Pétalas de calêndula. Ah, pétalas. Ah, calêndula a gente já comeu. O arroz tá bom. Ela dá... Você vê que ela dá uma leve coradinha, assim, no arroz. Fica amarelinha, né? Pega umas pétalazinhas também pra dar uma. Ele só não tá quentinho, mas eu gosto de quentinho. Ah, deu. Mas eu gosto de arroz de qualquer jeito. Sou arroizeira, sabe, Andréia? Andréia, né? Débora. 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 Hum. Fica saboroso, né? Fica bom, né? Mas dá saborzinho no arroz mesmo. Que dá, que dá. É pra isso. Tô feliz, cara. Ele dá uma cor e um sabor. Ela, né? E tem o patê também de cravina, que também fica uma delícia. E tem uma outra flor. Você sabia que a boca de leão também é comestível? Ah, eu não aprovei a boca de leão, né? É. Ó. Ah, ela é tão linda. Tem gosto que é. É, ela não é tão adocicada. Eu gosto de abrir ela pra ver o que tem dentro. Eu também. Ah, a sua tem um pestilinho. A minha tava sem o pestilinho. Tem o que? Ah, não, tá aqui, ó. O que? O pestilo. Ah, tem de pestiguinha. Não, pestilinho. Você sabe que esse pestilo aqui tem a flor do açafrão? Você conhece a flor do açafrão? O açafrão verdadeiro, na verdade, é o pestilo da flor do açafrão. Então, pra você ter um quilo de açafrão, você precisa de mil pestilos desses. Nossa. Por isso que o açafrão é tão caro. É. E aí a gente compra o curcuma, que é o açafrão falso, né? Mas ele não é o verdadeiro açafrão. Não tem o mesmo sabor. Não tem o mesmo sabor. Não tem o mesmo sabor, não é outra. Ai, muito lindo, viu? Nossa, muito gostoso. E gostoso, né? Come ele todo. Não come ele todo. Olha, vou passar. Pode, ele inteira. Pode, pode. Vou passar pra vocês o telefone da Débora Gaioto. Quem quiser conhecer teu trabalho, tem um site também. Eu tenho o site fazendamaria.net, tá? Fazenda Maria. Que a gente faz delivery. Então, você faz o pedido, a gente entrega todos os dias aqui. A gente entrega todos os dias aqui em São Paulo. Então, faz o pedido, a gente entrega no dia seguinte. E tem um outro projeto legal que a gente tá fazendo, que chama Débora com H na Fazenda. Que a gente tá estimulando mesmo esse consumo de flores na culinária, assim, dentro de casa mesmo, tá? Vocês podem seguir também no Instagram, Débora com H na Fazenda e Fazenda Maria, que é a empresa que trabalha, que trabalha com as flores e faz a entrega. Vou passar o telefone, ó. 3-6-6-2-4-8-3-3, pode entrar em contato. Muito bom. Parabéns. Legal, né, tia? Muito bom. Dorian, obrigada. Obrigada. Ai, a gente faz gostosa. Obrigada. Obrigada.